Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal! Hoje vamos falar de produtos acabados. Gente, acabou tanto o produto bom que eu tô com dor no coração aqui só de pensar no que eu já gastei, porque a maioria dos produtos que eu vou mostrar hoje eu já recomprei, porque são topos. Deixa eu falar primeiro desse Vital Protein, é um colágeno, tá? Isso aqui, gente, colágeno peptide. Eu comprei porque agora a versão nova dele está vindo com probióticos, tá? É um negócio que não dá pra dizer que faz a diferença, mas eu prefiro tomar porque o que acontece? O colágeno, ele vai pro seu corpo inteiro, ele não vai direto pro seu cabelo. Ah, vou tomar colágeno pro cabelo, vou tomar colágeno pra unha. Não vai, vai pros seus, né? Vai pra onde precisa. Então, assim, é uma coisa que não tem como você medir se está funcionando mesmo, sabe? Mas esse tipo de colágeno aqui é aquele que absorve mais, então tem muita review boa, muita gente fala, muita gente usa e eu resolvi comprar de novo, então eu comprei agora o que tem probiótico, tá? Que eu acho que é, né, uma coisa a mais aí. E é uma coisa bem natural, eu coloco nos meus shakes, eu tô tomando bastante shake agora. Coloco no café, eu não gosto tanto do gosto no café, mas às vezes eu tomo no café. Eu só, assim, não tomo todo, todo, todo dia. Eu esqueço às vezes, mas... Então, deu pra bastante tempo, isso aqui demorou um tempão pra acabar. Outra coisa, gente, esse sabão aqui, ó, falei no outro vídeo. Meu Deus, sabão é Glamorous Wash Diva. A marca é Tyler e o cheiro é Diva, tá? Porque eles têm outros cheiros lá, têm outras fragrâncias. É um sabão pra lavar roupa glamouroso, assim, tiquérrimo. E o preço também é glamouroso, sabe? Muito glamouroso o preço. Então, assim, é um produto que eu uso em algumas roupas. Eu uso roupa de cama, em toalha, que eu gosto de mexer com a toalha, cheirando gostoso. Dá um cheiro na roupa de perfume, de riqueza, de... Ah, meu Deus! É um cheiro maravilhoso, sabe? Só que é caro pra você ficar usando só ele. Então, eu acabo alternando. Eu uso ele misturado com outro sabão. Porque um desse aqui, gente, desse tamaninho, assim, é o mesmo preço de um grande que eu compro no Costco, que dá pro ano inteiro. E esse daqui não deu pra dois meses, sabe? Então, assim, é caro o mesmo produto. Mas, assim, é uma coisa que eu acho que eu não vou deixar de usar mais, porque eu adoro sentir o cheirinho dele nas minhas roupas, no pijama. Eu gosto de colocar também na fronha pra sentir o cheirinho, sabe? Então, assim, eu deixo assim pra algumas roupas especiais, tá? Agora, um produto que eu já falei várias vezes aqui é esse creme pro corpo. Renew Body Lotion da Alpha Skin Care. Gente, isso aqui também eu tô usando há anos, tá? E pra vocês terem uma ideia, é um produto tão essencial pra mim, eu fiz uma assinatura do Amazon. O Amazon tem vários itens que são seus itens regulares. Aí você coloca lá, eu coloco a vitamina minha, coloco na assinatura, entendeu? Aí é um pouquinho mais barato. E aí eles entregam e eu escolho em quanto, quanto tempo eu quero receber o produto. Então, esse aqui eles fazem, eles, né, eles sugerem pra a cada dois meses. Só que eu não uso esse aqui o tempo todo. Eu tenho vários cremes pro corpo, eu sou a louca do creme pro corpo. Eu amo creme pro corpo e eu gosto de alternar. Ele tem ácido glicólico 12%, tá? Então, ele esfolia a pele, ele deixa a pele renovada. Eu não usei muito durante o verão porque eu tava me bronzeando e tal. Eu não queria ficar renovando a pele muito. Mas agora, no inverno, eu voltei a usar mais regularmente. E eu amo esse produto. É um produto que eu tenho que ter sempre. Porque dá pra ver que a sua pele deu uma melhorada, sabe? O único problema dele é que ele não vem com esse pump aqui, tá? Esse pump aqui, inclusive, eu vou tirar daqui. Pro outro que tá chegando, que já tá vindo o outro. Eu coloquei a cada quatro meses. E aí você sempre pode mudar. Você pode mudar lá no Amazon. O tempo você quer receber o produto, tá? E se vocês puderem, né, por gentileza, usem meu link que eu coloco abaixo do Amazon. Pra comprar produtos do Amazon e aí vocês apoiam o canal. Bom, agora tem um monte de shampoo que acabou, gente. Deixa eu mostrar esse aqui, o da Nioxin, né? O condicionador, na verdade. Esse Nioxin também eu não comprei ainda, mas eu vou comprar. Tô esperando aí vir uma promoção da Ulta pra eu poder comprar. Eu tenho shampoo bastante ainda porque eu uso bem mais o condicionador. Porque o shampoo, ele resseca um pouco o meu cabelo. E o condicionador, você só passa na raiz, tá? Então eu uso ele quando eu sinto que a minha raiz, que o meu couro cabeludo tá, né, coçando. Né, eu acho assim que é um passo extra aqui pra ajudar o cabelo a ser mais saudável. Então eu tenho várias coisas que eu uso. Cero pra aquecer o cabelo. Eu uso isso aqui. Eu tomo vitamina. Eu tomo colágeno. Então são várias coisas que você faz, né? Se alimenta bem. Toma bastante água. Que faz com que você tenha uma pele, um cabelo, unha bom, né, gente? Não é uma coisa só. Vou dizer pra vocês, olha, usa esse shampoo que o seu cabelo vai melhorar. Não. Não. Não é assim que funciona, tá? Então são várias coisas que a gente tem que fazer assim pra tudo, sabe? Pra pele, pro cabelo, entendeu? Permagrecer. Já falei aqui pra vocês também, né? Não é uma coisa só que vai te emagrecer. Você tem que fazer várias coisas, sabe? Pra poder você alcançar o resultado. Então o cabelo não é diferente, tá? Esse aqui vou comprar novamente sim. Que eu gosto de ter pra usar de vez em quando no meu cabelo. Que é um, né, um passo extra aí que eu faço. Agora pense num shampoo maravilhoso, num negócio chique, sabe? Chique. A única coisa que eu posso dizer a respeito desse shampoo e desse coneador é riqueza. A cara da riqueza. Primeira embalagem que é maravilhosa, né, gente? Vamos combinar. Esse preto com dourado, com branco, olha. Não é lindo? Well, é o Oribe, tá? É o Gold Lust Transformative. Tem a máscara e o shampoo. Eu sempre compro máscara e shampoo, tá? Amei, amei. É caro, é caro. Vale a pena? Vale a pena. Eu não comprei de novo ainda. Porque eu comprei umas coisas lá na Kerastase. Que eu também tenho aqui pra mostrar. Então, não tô precisando agora mesmo, sabe? Mas, com certeza, eu vou comprar. Ainda tem uma outra máscara que eu comprei deles, que é pra sua máscara mais poderosa. E, na verdade, eu achei que essa aqui é melhor, sabe? Assim, eu sinto, né, a diferença no meu cabelo mais. Isso aqui, gente, deixa eu dizer pra vocês. É um negócio caro, mas é muito concentrado. O shampoo é só um pouquinho, faz aquela espuma toda, sabe? Aquela espuma que é uma espuma cremosa, que você sente que tá limpando o cabelo e que tá hidratando ao mesmo tempo. Sabe esse tipo de shampoo? É esse aqui. Maravilhoso. Provavelmente, eu compro o shampoo pra usar com a outra máscara. Comprei uma outra máscara de pote. Uma cara que eu vi um grupo falando que era boa. Mas, essa aqui, ó. A Gold Loss Transformative Mask. É maravilhosa também. Super concentrada. Só um pouquinho também. Já passou no cabelo inteiro. Isso aqui durou um ano, gente. Eu comprei no ano passado. Ai, filho! Meu filho chegou da escola! Que lindo! Tudo bem? Tudo bem, mamãe? Tudo bem, mamãe? Oh, meu Deus do céu. E agora? Tem que terminar o vídeo pra gente sair, né? A gente vai sair hoje. Ai, ai, ai. Ai, que gostoso. Melhor hora do dia. É quando meu amor chega e me dá um abraço. Hum, beijo. Oi, chamego, né? Cuddles, cuddles, cuddles. Muitos cuddles. Bom, voltando ao shampoo e condicionador. Aqui, eu tenho os da Kerastase. Eu recomprei esses, tá? Esse shampoo e esse condicionador da Kerastase, gente, eu uso, olha, tem anos, mais de 10 meses, talvez 20 anos que eu uso. Eu sempre gostei. E agora, assim, eu tô em, né, entre o da Oribe e esse. Eu acho que o da Oribe eu gosto mais, porque é mais concentrado que esses. E o cheirinho é muito gostoso. É um cheirinho de riqueza mesmo. Apesar de eu ainda amar esse, né? Esse aqui é pra cabelo que era bem colorido e tal. Agora, eu não comprei o mesmo mesmo. Eu comprei o outro que é branco aqui. Só tem a tampinha laranja, sabe? Que é pra hidratação. Eu sempre alterno. Eu nunca compro o mesmo, porque eu sinto que depois de um tempo não faz mais efeitos. Vocês também sentem isso? Eu não sei. Eu sempre alterno. Mesmo que eu compro a mesma linha, mas eu alterno o tipo do shampoo e condicionador que eu compro. E, como sempre, máscara. Então, esse aqui acabou quase junto, né? Os dois, né? Acabaram quase juntos. E, né? São produtos caros que já recomprei. Bom, agora deixa eu falar desse microesfoliante aqui da Filosofy, gente. Isso aqui eu recebi. E aí, depois eu assinei a caixinha da Ipsy. Ele veio numa caixinha. Então, eu já tô usando o segundo. Maravilhoso esse produto. O primeiro que eu recebi, ele veio sem o pump. Ele veio com essa tampinha aqui. E era horrível, porque ele é bem concentrado também, sabe? Um tiquinho assim. Já você consegue lavar bem o rosto. E é aquele esfoliante bem fininho, né? Que é pra você usar no dia a dia mesmo. Então, eu adoro usar esse produto. Eu uso, às vezes, de manhã e à noite. Porque, sabe? A gente usa maquiagem. Então, parece que quanto mais você limpar o rosto, melhor. E aí, eu sinto que isso aqui dá aquela limpeza extra que faz a minha pele ficar mais limpinha. Com menos cravos, entendeu? Eu vejo, assim, que se eu não fizer todos esses espaços de limpeza que eu faço na minha pele, eu tenho muito cravo. Principalmente aqui nessa área. Inclusive, deu com espinha aqui, gente. É, mas é hormonal essa uma. Mas, enfim. Então, muito bom. É o micro delivery, tá? Ele é bem fininho mesmo pra ser usado no dia a dia. Super amo esse produto. O outro já tá sendo usado lá no banheiro. Bom, agora deixa eu falar pra vocês dos hidratantes da Sato The Skin. A Sato The Skin é uma marca coreana. Eles, né, enviaram vários produtos pra mim. Todos eu amei. Esses dois hidratantes aqui também são muito bons. Só que eu tenho preferências aqui entre eles. Vou explicar por quê. Esse aqui que é o Carrot Niacinamide Cenoura. Ele é mais forte. Sabe aquele hidratante que tem tratamento? Que vai... Que não é bem... Super hidratante. Que vai... Que é um pouco agressivo também, sabe? Eu acho que a concentração de produto deles é maior. Porque o que eu procuro no hidratante é que ele seja bem poderoso mesmo. Porque a minha pele descama por causa do ácido que eu uso, né? Então, esse aqui eu não recompraria. Esse aqui eu indicaria pra quem não usa nenhum outro ácido usar esse aqui como hidratante à noite. Muito bom, sabe? Mas pra mim, pro meu... Porque eu já uso outros produtos, então eu não usaria esse daqui. Mas agora, esse aqui está na minha lista de desejos. Já deixei lá pra comprar. Que é o Water for Glacier Water Cream. Gente, que produto maravilhoso. Todo... Todo o tempo que eu usei esse hidratante, eu passo muito hidratante, sabe? Eu passo no rosto, passo no pescoço, na mão, tudo. O mesmo, né? Todo o tempo que eu usei, a minha pele quase não teve descamação, sabe? Foi maravilhoso. Então, assim, ele tem algumas propriedades calmantes. E esse Chasset Complex, que eles têm também, exclusivo. Que faz, que deu essa hidratação na minha pele. Gente, maravilhoso esse hidratante. Eu quero comprar, com certeza. Já que eu tava falando do ácido, né? Do Curology. Vamos falar de novo aqui dele, né? Que ele está sempre aqui. Vocês sabem que eu assino, né? O Curology. Tipo um... Como que eu posso dizer? Um dermatologista online, tá? Então, você manda foto, eles te analisam e eles te mandam... Isso aqui é uma assinatura, né? Cada dois meses eles te mandam. Você fala pra eles o que você quer melhorar na sua pele. E eles fazem, especialmente pra você, a fórmula. É uma fórmula manipulada mesmo, sabe? E é muito mais barato que vários outros cremes aí do mercado. Então, isso aqui eu já tô usando, sabe? Acho que uns dois anos, né? Quem me acompanha sabe que, né? Toda vez que eu faço acabados, tem um desse. Porque realmente eu uso bastante. E eu tenho, assim, vários truques pra usar ele. Eu, assim, eu vou acompanhando como é que a minha pele vai reagindo. Mas, até hoje, eu nunca mudei. Porque ele é forte ainda pra mim, sabe? Se eu ficar usando ele direto, direto, a minha pele descama e fica muito sensível. Então, às vezes, eu uso três dias, paro dois. Às vezes, eu uso um dia sim, um dia não, sabe? Eu vou vendo como é que a minha pele vai indo. E eu sempre tô procurando colocar bastante hidratante pra evitar a descamação. E eu tenho um cupom de desconto deles. Então, eu vou deixar o link abaixo. Mas, infelizmente, é só pra quem tá aqui nos Estados Unidos, tá, gente? Primeiro mês é de graça, tá? Então, é só você se registrar lá. Você manda foto. Eles, né? Fazem um questionário e tal. E aí, eles te mandam. E você pode cancelar. Não tem comprometimento nenhum. Ora, se você usou um mês e não gostou, você pode cancelar. Mas, lembra do seguinte. Quase assim, 99% das pessoas que começam a usar o ácido retinóico no primeiro mês, eles têm espinha. Assim, a pele piora primeiro pra dar e melhorar. Mas, o ácido retinóico, gente, é o ingrediente que tem mais comprovação científica que funciona na pele, tá? E eu tenho certeza que a qualidade da minha pele, aos 47 anos, se deve muito por causa do ácido retinóico. Porque eu uso desde os 30, se eu não me engano. Assim, parava e voltava, parava e voltava. Agora, nos últimos, talvez, 5 anos, é que eu estou usando mais direto, assim, sabe? E não pretendo parar. É sempre usando. Mas, eu só posso usar no rosto, gente. Não dá pra usar no pescoço, na mão. Porque ele é meio forte, assim, sabe? Agora, deixa eu falar de creme de olho. Eu tenho dois aqui que acabaram. Apagou o nome do produto aqui, gente. Esse produto é maravilhoso. Eu queria falar pra vocês o nome. Eu acho que é Sisley, esse creme de olho. Ele não é tão caro, porque a Sisley tem uns produtos caros, né? Mas, ele não é tão caro assim, não, sabe? Ele tem na Sephora que eu vi lá. Eu acho que é Sisley. Ele é um produto com retinol, mas o retinol é bem fraquinho pra passar no olho. E eu achei ele muito bom. Só que, também, eu alternava. Porque o meu olho dava uma descamada, assim, quando eu passava ele, sabe? Mas, uma descamada, assim, né? Assim, não deixou a minha pele irritada, nem nada. Mas, é um produto que você tem que tomar cuidado pra usar. Mas, assim, pra quem tá precisando, que tem a pele bem grossa, em volta do olho, tá bastante linhas, tal. Dá uma tentada nesse creme, porque eu achei ele muito bom. Mas, é aquele negócio, sabe? Tem que passar, assim... Eu, que já tô acostumada a usar vários tipos de ácido, né? Há bastante tempo. Usava, às vezes, tinha vezes que eu usava duas vezes por semana esse, tá? E esse outro aqui, é o Rollo Model da Patchology, né? Ele tem esse... Acho que até tem mais um pouquinho aqui ainda, gente. Ah, não. Não tem, não. Usei tudo. Mas, ele tem essa bolinha, assim, ele é meio geladinho. E, ele dá uma hidratada. Então, esse aqui é o que eu usava de manhã pra fazer antes da maquiagem, sabe? Porque ele dava aquela hidratada e não pesava no olho. Então, gostei muito desse produto. Foi enviado pra mim. Mas, ele durou muito. Nem sei se tem mais, gente. Eu vou ver se tem ainda, porque eu já tenho ele, acho que faz, sei lá, mais de um ano que eu tenho ele. Porque, realmente, né? Só um pouquinho que eu passava de manhã antes de fazer a maquiagem. Deixava a área dos olhos bem hidratada. Pra ajudar a maquiagem a não craquelar, né? E mais um item da Patchology que... Esse aqui eu comprei. Eles enviaram pra mim, mas eu acabei comprando porque eu achei maravilhosa essa mascarazinha. É aquela que você coloca embaixo do olho, tá? Então, eu comprei. Essa aqui já é que eu comprei. E daí, eu já tenho uma terceira aqui. Pra alisar aqui a área. E, realmente, gente, se coloca... Se você colocar um desse aqui, de um lado do rosto. E deixar... Depois que você tira, você vê a diferença que deu na sua pele, sabe? É muito bom. Eu só tinha que usar mais vezes. Porque, na verdade, assim, você tem que lembrar de pegar e colocar aqui, sabe? Eu esqueço, às vezes. Então, tá lá. Tem um outro novinho lá que eu comprei. Preciso só usar. Mas ele é muito bom. É o Patchology Gel Rejuvenescedor dos Olhos, tá? Agora, eu tenho dois ceros da Neogen Dermatology. Eu acho que esse aqui é coreano também. Deixa eu ver. É coreana também. Gostei muito desses produtos. Esse aqui é o Niacinamide. E esse daqui é a Vitamina C. Usei os dois juntos. Achei que... Assim... Todas as Vitamina C que eu usei, que foram enviadas pra mim, muito boas. Porque, desde que eu comecei a usar essas Vitamina C, eu senti que eu não tive tantas manchas. Como em outros verões. Nesse verão agora, quase que a minha pele não teve mancha. Mesmo eu indo na piscina, tal. Porque eu sempre passo o filtro solar, né, gente? Mas o calor também queima a pele. Não só o direto, mas o calor que tá do dia, né? Também queima. Então, assim... Em verões passados, eu sempre tive manchinhas. Mas agora, nesse verão, que eu usei esses produtos aqui, não tive mais. Então, eu achei eles muito bons, tá? Eu só não comprei ainda, porque eu tenho outros ceros que eu recebi que eu vou usar. Mas eu compraria. E eles não são tão caros, não, viu? Mais um serum aqui também, que, ó... Ai, gente, eu detesto quando a embalagem sai tudo assim, né? Um horror. Esse aqui é da Force Aid, Skin... Fabulous Skin Lab. É um ácido glicólico 10%. Isso aqui também, maravilhoso. Adorei esse produto. Isso aqui eu usava quando eu tava alternando o ácido retinóico. O dia que eu não usava o ácido retinóico, eu usava esse. Que esse aqui também esfolia a pele, mas ele não é tão agressivo quanto o ácido retinóico. Achei maravilhoso esse produto. Durou muito. A única coisa é que a embalagem, ó... Zero, porque além de desaparecer aqui, ela quebrou aqui o pump também, sabe? No final, eu tive que fazer assim pra usar. Mas, enfim... O ácido glicólico é muito boa alternativa pra você alternar com o ácido retinóico. E, por último, tenho duas coisas aqui. Um é um limpador de pincel, que eu comprei no Amazon. Gostei muito. O Makeup Brush Cleaner. É o Cinema Secrets, tá? Profissional. Gostei, sabe? Eu prefiro o limpador de pincel da Sephora. Da marca da Sephora. É mais barato também que esse. Mas também gostei desse. E, por último, o último mesmo. Esse aqui é o meu serum do cílio, gente. É o Revitalash. Gente, se vocês acreditam que esse aqui durou mais de um ano... Porque eu... Teve uma época que eu parei, que eu tava com alergia no olho. Eu parei por um mês. Mas eu tava fazendo o quê? Quando o meu olho tava bem, quando o meu cílio tava bem crescido, eu comecei a passar dias alternados. Não todo dia. E quando eu parei de usar, que eu tava com alergia, os meus cílios ficaram mirradinhos de novo, gente. Ai, foi um saco, sabe? Passar rímel é outra coisa. Quando vocês têm um cílio pequenininho, né? Quando você usa o serum, você passa qualquer rímel que você usa, né? Que seja um rímel razoável. Já deu aquele efeito tchan, entendeu? Sem isso aqui também não dá pra viver, sabe? E eu andei alternando com o outro que eu recebi, que é bem baratinho e tal. Mas eu não vi muito efeito não, viu? Isso aqui é o que funciona pra mim. E realmente, eu tenho um novo ainda. Vou, né? Vou economizar ele pra ele durar mais um ano aí. Porque ele é meio carinho, né? Mas vale super a pena, sabe? Eu não vejo nenhum efeito colateral. Tem muita gente que fala que esses cílios dêem o efeito colateral e tal. Da olheira ou muda a cor do olho. Eu não vi nada disso, gente. Eu uso já, né? Acho que, sei lá, dois ou três anos que eu uso esse produto. E é isso. Esses foram os produtos acabados dos últimos dois meses. Eu acho que eu fiz, né? Acabados. O que vocês acharam? Tem algum produto que vocês usam e gostam também? Ou eu gostaria de recomendar pra mim? Então, deixa aqui abaixo nos comentários, tá? Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Um super beijo. E eu vejo vocês no próximo domingo. Tchau!